O recinto estava com uma atmosfera diferente. Os bichos pareciam animados depois que a Rita avisou que alguém estava chegando. Ó, hoje o café vem pra cá, sabia? Não demora e a novidade aparece no fim de uma das vielas do zoológico. Vem no colo, paparicado como um neném chegando da maternidade. Na verdade, o café já tem dois meses. Nasceu no dia 21 de setembro. Veio completar a mesa do lanche. O café é irmão do biscoito e da bolacha, que também nasceram em cativeiro no zoológico de Goiânia. A gente fica muito feliz em ver isso acontecer no zoológico, porque primeiro é um animal exótico, não é da fauna brasileira. Isso a gente cumpre os requisitos de um zoológico, né? Que é, primeiro, preservação de espécie, associado ao mapeamento genético, estudo que eles fazem na espécie. E o principal de tudo, o bem-estar do animal. O muflon ganhou esse nome chique na França. Mas é um animal rústico de origem asiática. Adora uma pedra para subir em cima. Não existe no Brasil, mas parece um primo bem próximo do nosso cabrito. Em geral come capim, mas tem um paladar bem variado. É ofertado também o trato. Então vem ração, vem silo, cenoura, banana, goiaba, maçã. Eles comem muito bem. É um banquete, né? Exatamente, um banquete. Os rebanhos têm bem mais fêmeas do que machos. No zoológico de Goiânia, são quatro rapazes, já contando o café, e nove moças. Cabrita tem TPM, não? Apesar de tão bonitinho e tão frágil, o café, assim que nasceu, foi rejeitado pela mãe dele. E acabou adotado por outra fêmea do rebanho e também pela Viviane, uma das veterinárias aqui do zoológico. São dois meses de cuidados, né? Então aí eles estão muito acostumados com a gente, né? O café vai levar um ano, mais ou menos, para ganhar chifres e virar um macho adulto. Com casa, comida e fêmeas à vontade, é provável que ele também tenha filhos num futuro próximo. Mas a família não deve crescer muito. O espaço no zoológico não cabe tanto cabrito assim. O zoológico, ele trabalha muito com a permuta, com outro zoológico. Igual nós já tivemos casos de macacos, nós trouxemos de outro zoológico para cá. A superpopulação não é o intuito de um zoológico fazer a reprodução. Tanto que os nossos veterinários fazem o controle disso aí. Reproduzir é a vocação de todo ser vivo. Mas por enquanto o café deve apenas curtir a delícia de ser caçula. E faz todo sentido. Afinal, a infância do cabretinho dura muito pouco.